Se em Minas Gerais o crescimento do número de microempreendedores individuais cresceu 29,32% de 2013 para 2014, saltando para 502.724 registros no estado, Uberlândia não ficou atrás. Em 2014, a cidade que é a terceira em Minas no número de microempreendedores individuais cresceu de 16.158 cadastrados para 20.372. Uberlândia também está com crescimento mais ou menos nessa média, então sempre está acompanhando essa média do estado. Para ser um microempreendedor individual, o profissional liberal não pode ultrapassar o faturamento de 60 mil reais anuais. O consultor do SEBRAE explica que os microempreendedores individuais têm vantagens na hora de pleitear alguns benefícios. Além disso, o principal objetivo do SEBRAE é capacitar esse empreendedor para que ele possa gerir o negócio com sucesso. A gente tem aqui o atendimento individual, as consultorias individuais, onde a gente passa para o cliente a orientação a respeito da atividade, a respeito dos processos de gestão, que também é importantíssimo, porque não adianta ele só conhecer a atividade, ele também tem que conhecer o processo de gestão, saber fazer um controle financeiro adequado para que ele possa ter condições de apurar o resultado da empresa. Foi pensando nisso que dona Jarlene procurou sair da informalidade. Há três anos ela trabalha prestando serviços para lojas e clientes que a procuram para customizar peças de roupas. O trabalho com os bordados e apliques de pedras em vestidos, camisetas e outras peças do vestuário feminino cresceu depois da formalização da atividade. O SEBRAE é uma porta de entrada, né? Abre caminho para quem quiser crescer. Há um ano e meio o Fabián deixou o comércio e passou a produzir peças em resina e também em MDF. E há cerca de dois meses o negócio cresceu. Ele montou essa pequena fábrica e se tornou um microempreendedor individual. E com a expansão dos negócios e cada vez mais clientes procurando pelas peças artesanais, ele já pensa em ampliar a capacidade e passar de microempreendedor individual para microempresário. A gente quer crescer. A gente está usando o micro para começar, mas a gente está com visão de passar para o comércio normal, produzir em etapas maiores. E aí Obrigado.